Mercadão Natural está de portas abertas para você, mas se neste momento você não pode sair de casa e precisa comprar alimentos, preste atenção. Tem sistema delivery e aqui em São Paulo eles estão entregando para você em até duas horas e é a maior seleção de produtos naturais do Brasil. Agora, se você está fora de São Paulo, você pode comprar através do site mercadonnatural.com.br, que é a loja virtual. Tudo num só lugar, não importa onde você está, o Mercadão Natural vai até você. E se você estiver em São Paulo, rapidinho chega na sua casa, tá? Fora de São Paulo, eles despacham através dos correios e tem uma seleção de produtos, inclusive, para você manter a sua imunidade em alta neste momento, viu? Uma grande seleção de produtos a granel aqui na loja. Anote aí, são dois endereços, tem na Avenida Ibirapuera 2454 a 200 metros da Estação Moema do metrô e na Lameda do Zimbicórias 1413. Com amplo estacionamento gratuito, 5042 1111, de domingo a domingo. Polo em gelé real, própolis, óleo de coco e muito mais.